Ainda acordada, amigas? É, acordada, arrumando a cozinha, né? Fui fazer um peito de frango, eu temperei um peito de frango pra fazer umas panquecas amanhã, aí sujou as vasilhas, vou dormir, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar amanhã, e cinco e meia tem que estar acordada, ó, tem uma hora dessa que ela acordada ainda. Eu fui assistir o Big Brother, né? É assim mesmo, eu só vivo na cozinha, só vivo lavando louças, só vivo fazendo vídeos, mas eu gosto, eu gosto de fazer isso. Eu fiz o peito de frango, você viu o peito de frango que eu fiz? Eu fiz em roscada, eu pincerei ele pra amanhã, viu? Vou fazer panquecas amanhã. Amanhã eu vou fazer panquecas e o almoço, que eu fiz jantar amanhã, né? Que eu vou chegar tarde, aí eu vou fazer, eu vou fazer tudo jantar. Panqueca aqui jantar amanhã. Eu vou deixar tudo limpo pra amanhã, né? Que eu vou acordar cedo pra trabalhar, amanhã eu trabalho. trabalho, que eu faço, que eu fiz jantar amanhã. De tarde, né? Que jantar amanhã, que eu fiz jantar amanhã. Cozinha suja bastante, né? Suja muita coisa pro jantar, eu fiz jantar amanhã, esconder comentário. Vou tomar banho já já, já. Vai vir pra trabalhar. Eu não gosto de deixar tudo isso. Eu gosto de deixar tudo isso aqui. Eu vou deixar tudo limpo. Aí, eu lavo, tudo, de manhã. Aqui está, ó, aqui está o peito que eu temperei, ó. Tá vendo? O peito de frango que eu temperei, tá aqui dentro, temperado pra amanhã. Temperei ele e amanhã vou desfiar ele pra fazer com panqueca. Por isso que eu tô na cozinha até agora. Cheira!